e como dar su render no jogo valorante bom vamos supor aí que você tá perdendo e sabe que a chance de ganhar aí é bem baixa e você quer aí dar su render pedir su render né caso seu time aceito que você tem que fazer durante a partida aqui apertar ESC e clicar em render-se porém você percebe que ali embaixo diz que você só pode iniciar a votação de rendição a partir aí da rodada 5 beleza então depois aí que começar a rodada 5 ou terminar ela você vai poder dar o remake ou su render então é isso se eu te ajudei deixa o like se inscreve e até mais